Um grave acidente entre duas motocicletas matou os dois pilotos. Foi na BR-367, entre as cidades de Araçuaí e Virgem da Lapa. O acidente ocorreu no local conhecido por Gerais. As vítimas tinham 21 e 30 anos e morreram no local do acidente. Elas foram identificadas João Renato Luiz de Souza e João Lucas de Negreiros, os dois moradores da área rural da cidade de Virgem da Lapa. Obrigado.